É mais um dia que chega ao fim, mais uma noite doendo em mim E a solidão que não quer saber, o que é que eu sinto por dentro A vida voa como um balão, queimando a chama do tempo E o sonho morre no coração, se a gente não tem amor Todo mundo precisa de amor, todo mundo sente falta de amor Todo mundo procura o amor, ninguém vive sem amor Mas esse sonho não vai morrer, esse desejo não vai passar Essa vontade de ter você, minha alma gêmea perdida Se quando a luz vence a escuridão, traz sempre uma nova vida Também renasce no coração, o sonho de um grande amor Todo mundo precisa de amor, todo mundo sente falta de amor Todo mundo procura o amor, ninguém vive sem amor Eu quero esse sonho pra sempre no meu coração Eu quero essa chama acendendo a ilusão Preciso encontrar o final dessa espera Eu quero sentir outra vez esse brilho no olhar Eu quero a certeza que o amor vai voltar Assim como as flores quando é primavera Todo mundo precisa de amor Todo mundo sente falta de amor Todo mundo procura o amor Ninguém vive sem amor Todo mundo procura o amor Todo mundo sente falta de amor Todo mundo procura o amor Ninguém vive sem amor